O médium João de Deus, famoso no mundo inteiro pelas cirurgias espirituais, está no Espírito Santo. Uma multidão acompanhou o trabalho dele em uma casa no município de Cariacica. Seu Antônio se emociona ao contar sua experiência. Teve um problema na coluna, passou por diversos médicos, e ele acredita que foram as mãos do médium João de Deus que o fizeram melhorar. Ele pediu uma foto minha, eu até me emociono em falar isso. Eu me emociono, eu não podia andar. Ele pegou a foto, levou, trouxe o remédio, comecei a tomar o remédio e três dias eu estava levantando. O branco se tornou a cor da esperança. Cada um aqui passa por problemas de saúde. Vieram movidos pela fé de que até mesmo as doenças mais duras podem ser curadas. Há 25 anos o médium faz consultas no estado, na Casa de Caridade, doutor Oswaldo Cruz, em Cariacica. Até esta segunda-feira ele recebeu pessoas de todo o estado e do país. Renato veio de São Mateus, há 10 anos ficou tetraplégico, e há 5 é atendido por João de Deus. A cada consulta sente melhoras. A recuperação é lenta, mas a gente sente que tem sensibilidade no corpo, consigo fazer, voltar os movimentos devagar. E tem sensibilidade, tem a esperança e certeza da cura. A gente não sabe quando, nem como, mas tem certeza que a gente vai ser curado. Aos 9 anos de idade, João de Deus teve uma visão. Recebeu de Santa Rita de Cássia a missão de curar as pessoas espiritualmente. Desde então, nunca parou. Já esteve em mais de 20 países e em todas as capitais brasileiras. Já tratou pessoas famosas, como a apresentadora Xuxa e a presidente Dilma Rousseff. E por onde passa, recebe milhares de pessoas. E é num quarto simples que ele se prepara. Do lado de fora, o ambiente é tranquilo. Todos de olhos fechados, concentrados, aguardando o atendimento. Para dar início ao trabalho, uma oração. Depois de algumas perguntas, ele dá início ao atendimento. Uma cirurgia espiritual. E quem a faz não é mais João de Deus, é uma das mais de 5 entidades que ele recebe. É tudo muito rápido. Com um instrumento simples, uma pequena faca, ele realiza o procedimento. E com apenas alguns toques, ele alivia a pressão do olho desta outra mulher. Os outros assistem cheios de expectativas. E quando ele pergunta quem também quer passar por essa mesma experiência, dezenas de pessoas se levantam. Para ele, não importa a religião, e sim a fé de cada um. É esse o caminho da cura. Pelo amor, pela fé, e 58 anos em missão, só que eu venho aqui, nesse estado, nesse lugar, aqui, já tem 25 anos, tenho esse estado dentro de mim. Depois das consultas, as pessoas passam por uma espécie de farmácia. Lá podem comprar o medicamento espiritual. É feito à base de ervas. É o mesmo para todas as enfermidades. O que muda é a energia que é colocada em cada potinho. E com muita fé e seus remédios nas mãos, Dona Eunice espera, finalmente, se curar das dores nos joelhos. Tem fé, fé, né? Fé em Deus, que vai tudo dar certo. E que a senhora vai conseguir a cura. Conseguir a cura. João de Deus continua em Cariacica até hoje.